Música A conexão crona das oitavas de final é essa assistência aqui do Guilhermão do Corinthians Guilhermão rolou, gol! Olha o Guilhermão minha gente, o maluco é um touro Segurou o marcador no corpo e aí veio o toque de classe Só a pisadinha de costas Pra deixar o Leandro Caires na boa e encher o pé E por sinal, era aniversário do Caires esse dia Leandro Caires, o aniversariante do dia Parabéns, parabéns Ou seja, um presentaço no seu parceiro Guilhermão E com essa conexão, o Corinthians venceu o Foz Cataratas por 3x2 E se classificou para as quartas de final da LNF 2020 Música 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 Música